Snapdragon 835, simples e direto assim, a opção de CPU, GPU e RAM que compõe o OnePlus 5T é mais do que suficiente para rodar todas as opções mais pesadas de games e apps que você encontra na Play Store, compondo um potente smartphone para levar no bolso. Apesar da bateria relativamente comum de 3300 mAh, temos otimizações consideráveis no OnePlus 5T e conseguimos passar o dia com o aparelho quando usado de forma ativa para vídeos e outras tarefas com demanda por tela acesa. Obviamente jogar drena bastante energia do modelo, porém pode ser conciliado com o uso normal para um dia inteiro de uso. A AMOLED é uma receita difícil de dar errado, e no caso do 5T, deu certo, como inúmeros outros modelos já provaram que funciona. Imagens com cores bem definidas, cenas escuras com a ausência plena de luz quando necessário. Excelente, oferecendo dentro do equilíbrio imagens bem representadas. São 20 watts de potência no carregador incluso, capaz de carregar completamente o OnePlus 5T em menos de uma hora em boa parte das vezes, injetando em meia hora até 60% da carga total da bateria no aparelho. Suporte ao Quick Charge não é novidade, mas incluir um bom carregador na caixa não é regra, e é sempre bem-vindo quando vemos uma fabricante fazer isso. 64 ou 128 GB de armazenamento interno são as opções de espaço que você pode adquirir no OnePlus 5T. Caso o usuário opte pela versão de maior espaço, terá em mãos um smartphone muito acima da maioria dos modelos que rodam o mercado, além de ter tranquilidade de uso garantida. Esses foram os 5 motivos para comprar o OnePlus 5T, então não deixe de ver nosso outro vídeo, 5 motivos para não comprar o OnePlus 5T. Se inscreva e até a próxima! Tchau!